Conseguiu? Claro que não, o que esperamos. Quase que eu derrubei a pera da cama. Mas não adiantou nada. Olha quem acordou no final. É, é. É, eu sei. Ele já reclamou. Eu tô achando é ótimo. É melhor deixar ele dormindo do que me atrapalhar lá no escritório. Mama, não adianta a senhora ficar me olhando com essa cara. Dessa vez, a senhora tava errada. O Didio é um caso perdido. Acho que é cedo pra você tirar essa conclusão. Benito, vai lá, por favor. Insiste outra vez. Olha, mama, a senhora me desculpe, mas eu não vou não. Porque eu já conheço o tio de outros carnavais. Sei que não vai adiantar nada. A gente vai perder o dia todo nessa lenga lenta. Mama, pode deixar que eu vou. É comigo mesmo. Vai, Didio, vai lá. É, padre. Vai, Didio! Aaaaaah! Pega! Sai cá! Ou eu te mato! Eu te mato! Jo no quanto eu te mato! Bom dia! Não vai desistir o dia, Luigi. Não, Luigi. Começou a alergia, lembra? Que alergia? Que alergia? Que alergia? Que alergia? Que eu estou com uma puta, estou com uma gripe. Aliás, dizendo melhor, foi... Foi pneumonia que eu peguei naquela porcaria, naquela cela úmida da prisão, não? Olha... E depois vem esse aí me jogando na cara com essa minha faca, Loreta. Geninho! Quem é fato? A senhora pediu para eu acordar ele, né? Mas eu acordei. Não podia me acordar com menos violência, menino, não? Não podia acordar teu tio com mais delicadeza, não? Entende? Eu tinha um sono levíssimo, mamma. É melhor ouvir isso. Do que ser surdo! Eu sei muito bem as tuas insinuações. Nem ligo para elas, não? Bem, Loreta, pelo amor de Deus, me fa um chá, porque eu vou para a cama lá agora, ficar lá para ver se eu melhor vou trocar essa roupa porque eu sou enxergado, não? Tá bem? Olha, Guida, desculpa, mas se eu melhorar até o almoço, eu vou com você. Me dá uma licença, não? Não! Sim! Ai, meu Deus! O que é que eu falei, mamma? Ele está espirrando, não? Loreta, faz um chá para o teu irmão, hein? É. Mas como é que ele consegue? É. Mas como é que ele consegue isso, Loreta? Não sei. Triblar a mamma vitória, ou... Oh, mas isso aí merece uma medalha, merece uma estátua de maior ribulhão do mundo. Agora é que eu quero ver, hein? Com a proteção da mamma vitória, ele vai deitar e rolar. É. Agora ele vai ser o come, dorme e rola. Ah, mas isso aí mesmo. Mas... Amém, né? Amém, né? Amém. Mais uma? Procura alguém? É que eu preciso de uma informação que talvez o senhor possa me dar. É sobre o Ciro Serqueira. Cocairinha de Moçadão, Cocairinha de Moçadão em Maricola,